Fala pessoal, tudo bem? Jack falando, vou te explicar, pullback, te falar umas regrinhas básicas pra melhorar tua taxa de assertividade. Pra você não esquecer, esmague esse like, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Bora lá! Pullback, vou te dar um exemplo aqui, temos aqui a resistência, o suporte, vou te dar um exemplo aqui da resistência. Primeiro toque, segundo toque, houve o rompimento total, houve o rompimento total, agora você vai aguardar a vela descer pra você poder efetuar uma compra aqui no pullback. Era uma resistência, houve o rompimento total, a resistência virou suporte. O operacional aqui desse canal é M1. Esse pullback que eu vou te explicar, ele serve tanto pra M1 como pra M5, mas a explicação que eu vou te dar é M1. Beleza? Então o operacional do M1, você tá aqui no gráfico do M1, e o que é que você vai fazer? Você vai aguardar a virada de vela de M5. Houve o rompimento total, você vai esperar a virada de vela de M5. Por quê? Se você não aguardar a virada de vela de M5 e você fizer uma operação de compra, a sua operação vai estar de alto risco. Por quê? Aqui tá no gráfico do M1, beleza? Aí tá no gráfico do M1, aí desceu, você efetua uma compra. Só que no gráfico do M5 vai acontecer isso aqui, ó. No gráfico do M5 vai acontecer isso aqui, ó. A vela subiu em M5, ó. Ela chegou aqui e ela desceu, deixou um pavio aqui, ó. Ela retraiu muito. E você não aguardou a virada de vela de M5 e em M1 você fez uma operação de compra aqui nessa região. Então a tua operação, ela ficou de alto risco. Então é interessante você aguardar a virada de vela de M5. Por quê? Porque você tem que aguardar. Veja só. Temos aqui, ó. A vela de M5 subiu, aí você aguardou a virada de vela de M5. Teve a virada de vela de M5. Então é interessante a vela de M5 deixar nenhum pavio em cima. Isso é um ponto positivo. Se ela não deixar nenhum pavio em cima, é um ponto positivo. Então você tem que aguardar a virada de vela de M5. A vela de M5, ela finalizou aqui. Agora quando a vela desceu, você pode pegar uma operação M1. Pra M1 ou pra M5? M1, reversão de M1, pra sua operação terminar na próxima vela. Ou na retração de M5, pra você pegar uma retração de M5, a sua operação terminar na mesma vela pra retração de M5. Então esse pullback aqui, ele serve tanto pra M1 como pra M5. Então você tem que aguardar a virada de vela de M5, pra você poder fazer uma operação de compra aqui nessa região. Beleza? Outra regrinha também. Você tem que ver se a vela rompeu 100% dos pavios. Exatamente. Você tá operando lá em M1? Você tá operando lá em M1? Então o que acontece? Você tem que verificar, você tem que verificar se essa vela, ela rompeu todos os pavios anteriores. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, essa vela subiu, houve um rompimento, porém, esse pavio aqui, ó, de trás, ó, tá assim, ó. Esse pavio tá assim, ó. Esse pavio, ele tá mais alto do que essa vela. Então a operação, ela fica de alto risco. Seria interessante se essa vela fizesse isso aqui, ó. Se ela nascesse aqui, ou até mesmo outra vela subisse aqui, ó. Viesse aqui, rompendo esse pavio aqui, aí agora sim. Aí agora, quando a próxima vela descer, quando a próxima vela descer aqui, ó. Ela descer, descer, aí você pega um pullback. Você pega um pullback, aí a vela subiu aqui e sua operação, ela deu um belo de um in. Beleza? Então verifica se a vela rompeu 100% dos pavios que se encontrava anteriormente. Beleza? Beleza, bora lá. Outra coisa também. Verificar o corpo da vela. Como assim verificar o corpo da vela? Vou te explicar. Eu vou te explicar. Como assim verificar o corpo da vela? Vou te explicar. Por quê? Você tem que verificar o corpo da vela de M5, beleza? Você vai colocar no gráfico de M5 e você vai verificar a vela de M5. Por quê? Vamos supor que aqui, essa linha azul aqui, é a sua região onde você vai efetuar uma compra. Onde você vai fazer o pullback, certo? Só que você tem que ver se essa vela aqui, ó. Você tem que ver se essa vela aqui, o corpo dela, o corpo maior, tá em cima ou tá embaixo? Tá em cima. Se a maior parte do corpo tá em cima, fica positivo. Fica positivo pra você poder efetuar uma compra. Agora, se for o contrário. Se for o contrário. Se esse corpo for assim, ó. A vela rompeu. Ela rompeu tudo, né? Ela rompeu tudo. Bora ver se esse pavinho pequenininho aqui, ó. Ela rompeu tudo. Porém, o corpo dela, a maior parte tá embaixo, ó. A maior parte tá embaixo. Então, a tua operação, ela fica de alto risco. Então, uma coisa que você tem que observar também. Verifica se a maior parte do corpo tá em cima. Se a maior parte do corpo tá em cima, isso é um ponto positivo. Beleza? Isso é uma coisa importante também pra você ver. Porque pode ser um falso rompimento. Isso aqui pode ser um falso rompimento. Então, verifica. Se o corpo foi maior, ó. Positivo. Se o corpo for menor, negativo. Entendeu? O corpo aqui, ó. Na linha. Tá vendo? Aqui temos a linha. Bora lá. Temos uma linha aqui, ó. Temos a linha aqui. Então, tem que verificar que o corpo da vela tá maior embaixo. Tá maior embaixo. Então, você não faz a operação. Agora, se for o contrário, se for o contrário, o corpo tiver maior em cima, ó. Aí você faz uma operação de compra. Porque, por exemplo, aqui, vamos supor que ele tá uns 65% aqui, ó. Tá uns 65% aqui. E aqui tá 35%. Então, dá pra você efetuar uma compra aqui nessa região. Verifica isso. Isso é uma coisa importante também. Beleza? Isso é uma coisa importante também. Outra coisa também. Aonde fazer a marcação? Aonde você vai fazer a marcação do seu pullback? Houve o rompimento total aqui. Agora, você vai fazer uma compra. Então, onde você vai marcar? Você vai marcar no pavio? Você vai marcar no corpo? Qual é a possibilidade? Onde é que você vai marcar? Temos aqui, tem gente que marca no pavio. Tem gente que marca no corpo. Eu marco no corpo. Então, pra sua taxa ficar mais assistiva, você marca, faz a sua marcação no corpo da vela. Faz a sua marcação no corpo da vela. Às vezes, acontece de ele tocar no pavio e respeitar. Sim. Às vezes, acontece de ele tocar aqui no pavio e respeitar. Se por acaso, ele não tocar no corpo da vela, eu fico de fora da operação. Simples desse jeito. Se ele tocar no corpo, eu entro. Se a vela tocar aqui no corpo, na minha marcação, eu faço a operação. Agora, se ele tocar no pavio e não tocar no corpo, eu fico de fora. Agora, se por acaso você não quiser perder a operação, ah, eu não quero perder esse pullback, esse pullback aqui, cara, ele tá muito bonito, tá muito lindo, tudo indica que vai dar um win. Você pode entrar com várias taxas. Vamos supor que você opera com 100 reais. 100 reais por operação, você pode pegar esses 100 reais e dividir por 2. Tocou no pavio, entrou com 50. Desceu mais um pouco, entrou com 50. Completou os 100. Ou, se você quiser, você pode dividir por 4. Tocou no pavio, 25. Desceu mais um pouco, 25. Desceu mais um pouco, 25. Desceu mais um pouco, 25. Completou os 100 reais. Mas aí fica o seu critério, beleza? Outra coisa também, a favor da tendência. Tendência de alta, tendência de baixa. Por exemplo, se o gráfico, ele tá numa tendência de alta, é bom você fazer um pullback de compra, você efeito uma compra. Se o gráfico, ele tá numa tendência de baixa, é interessante você fazer um pullback de venda. Por exemplo, aqui, vamos supor que aqui o gráfico, ele tá subindo. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. E você agora vai fazer um pullback, você vai fazer um pullback. Então, tá aqui sua marcação. Sua marcação tá aqui. Então, quando o gráfico desceu, você aqui efetuou uma compra. Você efetuou uma compra e você fez isso. E você efetuou uma compra aqui, o gráfico subiu e deu um belo de um in pra você. Você seguindo essas regras aqui. Você seguindo essas regras aqui. Beleza. E a mesma coisa se procede quando o gráfico, ele tá numa tendência de baixa. O gráfico, ele tá numa tendência de baixa. Opa, essa caneta não tá funcionando. Vou colocar roxa aqui. O gráfico, ele tá numa tendência de baixa. O gráfico, ele tá numa tendência de baixa. Então, o gráfico, você traçou aqui. Traçou aqui. O gráfico foi, subiu. Opa. O gráfico foi aqui, ó. Subiu. Tocou aqui. E você efetuou uma venda, depois desceu e deu um belo de um in. Você seguindo essas regras. Você seguindo essas regras. Esperar a virada de vela de M5. Ver se a vela rompeu 100% dos pavios anteriores. Verificar o corpo da vela. O corpo da vela. A maior parte tá em cima ou tá embaixo? A maior parte tá em cima. Então tá positivo pra eu fazer uma operação. A maior parte tá embaixo. Opa, tá perigoso. Não vou entrar. Beleza. Marcar no corpo da vela. É interessante você marcar no corpo da vela pra sua taxa ficar mais assertiva. Beleza. E a favor da tendência. O gráfico tá na tendência de alta, você faz pullback de alta. O gráfico, ele tá na tendência de baixa, você faz um pullback de baixa. Tendência de baixa, venda. Tendência de alta, compra. Beleza, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha ajudado você de alguma forma. Então é interessante você aplicar essas regras pra melhorar sua taxa de assertividade. Coloca isso em mente pra tua taxa de assertividade. Fica interessante você fazendo operações de pullback. Tá ok? Pra você não esquecer, mais uma vez, esmague esse like aí se você não é inscrito. Se inscreve no canal. Muito obrigado. Fica com Deus. Respeito o teu gerenciamento. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. Tchau. Tchau.